Olá amigos, eu sou o violeiro Ronaldo Sabino E estamos começando mais um programa Prosa, Café e Viola Diretamente aqui da churrascaria Recanto do Cupim, na cidade de Franca, São Paulo O programa de hoje, duas atrações, o programa Entre Amigos Aliás, um fato interessante, a primeira atração, uma dupla formada por pai e filho E a segunda atração, uma dupla formada por mãe e filho A primeira atração, estou falando dos meus queridos amigos Celso Lemos e Celsinho E na sequência, também amigos, aqui do Prosa, Café e Viola Mãe e filho, estou falando de João Henrique, o filho, e Odete Neves Nós vamos para um rápido intervalo comercial Já já nós estamos de volta, não sai daí não, que é rapidinho O Palácio das Ferramentas de Franca é hoje uma das maiores lojas de máquinas Ferramentas, equipamentos e acessórios do interior de São Paulo Atendendo todo o Brasil pela internet Acesse www.palaciodasferramentas.com.br E descubra o mundo das ferramentas em apenas um clique O Palácio das Ferramentas é também assistência técnica aqui na cidade de Franca Se você busca credibilidade, inovação, bons preços e um bom atendimento Acesse www.palaciodasferramentas.com.br Churrascaria Recanto do Cupim Para você que gosta de saborear um bom churrasco, vem até nós Mais uma deliciosa opção para Franca e região E além do rodízio, servimos também variados pratos à la carte E o suculento cupim casqueirado Churrascaria Recanto do Cupim Com estacionamento próprio, playground e música ao vivo todos os dias Rua Célio Cerqueira 1807 no Complexo Galo Branco Disque entrega 3723-0007 Churrascaria Recanto do Cupim Na ótica visual, você encontra as melhores grifes e modelos Há mais de 35 anos, cuidando da saúde dos seus olhos Traga sua receita e te ajudamos na escolha da armação que mais realça com você Na ótica visual, você é especial e pode contar com toda a assistência Parcelamos em até 10 vezes Rua Voluntários da Franca 315, Bairro Estação Fone 3721-0689 Venha realçar seus olhos com muito charme e visual De volta com o nosso Prosa Café e Viola Para começar a nossa festa de hoje Eu tenho o prazer de trazer mais uma vez ao nosso programa E que venham quantas vezes quiser Que é sempre um grande prazer recebê-los Pai e filho Os amigos Celso Lemos e Celso E aí Celso, como é que tá? Como é que vai, Ronaldo? Tudo bem? Em paz Mais uma vez, agradecer pelo convite Sempre que a gente vem aqui, a emoção é como se fosse a primeira Coisa boa, é bom saber disso A gente fica feliz demais de poder ter vindo Coisa boa Celso, tudo em paz, irmão? Tudo em paz, um prazer muito grande estar aqui novamente Prazer é nosso sempre Bom cantar? Porque é bom demais ver vocês dois cantarem E vai começar com o que hoje, Celso? Vamos fazer um modão do Gene Geno Né, Celso? Que chama Toalha Branca Isso, o modão é muito bom E é bonito Vamos lá Todas as noites venho nessa casa Para dar fim na minha tristeza Todos sabem a hora em que chega Deixa reservada no canto dessa mesa Manda retirar as outras cadeiras Para ninguém sentar ao meu lado Se ela não pode, vem sentar comigo Não senta ninguém, nem mesmo amigo Pra não ver chorar esse embriagado Na toalha branca na mesa em que bebo Escrevo o nome da mulher que ama Como cigarro e peço mais uma Quando estou de fogo O resto eu derramo O dono do bar já sabe que eu não dou valor nenhum em minha vida Sabe também o que aconteceu Por que perdoe? Porque perdi minha mulher querida Por uma mentira ela foi embora E se também chora, que também chora E se também chora magoada e ferida Quando estou de fogo Quando estou de fogo O resto eu derramo Na toalha branca na mesa em que bebo Escrevo o nome da mulher que ama Como cigarro e peço mais uma Quando estou de fogo O resto eu derramo Tá aí, coisa boa Isso aí, obrigado Toalha branca Como sempre, Ginigênio Quando canta essas modas de caboclo Que foi abandonado É pra doer o peito Os caboclo que foi Que tá na situação Chega até a gente Doído É bom demais Essas modas do Ginigênio Antiga é muito boa E vocês sempre trazendo um repertório Que não é tão comum De se ver por aí, né Sempre que o Celso Lemus e o Celsinho Vem aqui, eu fico assim O que será que ele vai trazer hoje E muitas vezes traz coisa Que a gente nem conhece Essa aí eu conheci Toalha branca, Ginigênio Isso, essa é muito boa Coisa boa demais Boa demais na conta Aliás, um dos prazeres Que eu tenho aqui Quando o Celso Lemus e o Celsinho Vem aqui é lembrar Que eles estiveram com a gente Lá no comecinho Se não me engano No segundo Alguma coisa assim Eu acho que é o oitavo programa Oitavo programa Era gravado na roça ainda Segundo mês Né, de programa E a gente acompanhou A evolução da dupla Né, e ver o sucesso Que esses dois caboclo fazem Por onde passa É muito gratificante Pra gente Fazer parte da história deles E eles também faziam parte Da nossa história Aqui no Flosa Café E a gente fica muito feliz Viu, Ronaldo Tem que agradecer muito A vocês também Você e o Ademir Coisa boa Bom demais Mais uma De quem é que vai agora? Vamos fazer uma dos Henrique e Gabriel Então aqui Dona do meu destino Vamos lá Quando a tarde cai Eu olho da janela Pessoas passando Fico esperando Me vem na lembrança Seu último medo Eu nunca mais tranquei A porta desde que saiu Eu nunca mais Fechei meus olhos Pra dormir E tudo Fico triste Sem você Nesse vazio Eu choro Choro Eu choro A noite chega E traz a luz Do seu olhar Na lua Alcanço As estrelas E volta A ser menino Se for preciso Eu te espero Mais quinhentos anos Por toda Da minha vida Você é meu destino Dona Dona Do meu destino Assim vou vivendo Levando na raça Sigo o meu destino Olhe os rasos d'água Com sede e de amor Coração faminto Coração faminto Da mesma janela Que eu tive partindo E que eu fiquei chorando Caído de amor Em qualquer fim de tarde Estarei te esperando Eu nunca mais Eu nunca mais Tranquei a porta Desde que saiu Eu nunca mais Fechei meus olhos Pra dormir A noite chega A noite chega E traz a luz Do seu olhar Na lua Alcanço As estrelas E volta E volta A ser menino Se for preciso Eu te espero Mais quinhentos anos Por toda a minha vida Você é meu destino Dona 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 Do meu destino Assim vou vivendo Assim vou vivendo Levando na raça Sigo o meu destino Olhe os rasos d'água Com sede e de amor Coração faminto Na mesma janela Que eu tive partindo E que eu fiquei chorando Caído de amor Em qualquer fim de tarde Estarei te esperando Caído de amor Em qualquer fim de tarde Estarei te esperando Estarei te esperando Valeu! É isso aí! Celso Lemos, Celso Sim Interpretando Uma das belas músicas São tantas belas músicas De Zé Henrique e Gabriel Bom, de mais da conta Vamos mandar um recadinho Pessoal que tá em casa Beleza Pessoal que tá curtindo aí O prosa, café e viola Você que tá precisando Trocar seu óculos É? Tá com a lente arriscadinha Ou precisando trocar o grau Ou a armação que já quebrou Pode esparar a drapa Não, faz o seguinte Dá um pulinho lá na ótica visual É, ótica visual Que há quase 40 anos Oferece o melhor Em ótica Né? São as melhores marcas Marcas Vários modelos E um preço muito, muito justo Esperando você Ali na rua Voluntários da Franca Na esquina Com a praça da estação No coração da estação Aqui na cidade de Franca Mesmo pra você Que tá aí na região Curtindo prosa, café e viola Vale a pena Dar um pulinho Lá na ótica visual Lá você será atendido Pelo Carlos Né? O Carlos que atende Pessoalmente Os seus clientes Ele que tá À frente da ótica visual Nesses anos todos Né? Atendimento de primeira linha Produtos de primeira linha E um preço muito justo Ótica visual Né? Lembre-se O nosso novo visual Passa pela ótica visual Parceiro aqui do prosa Café e viola Nós vamos pra um rato Intervalo comercial Na sequência Até mais um cadim De Celso Lemos E Celso Pra você Tá procurando uma loja Coutry? Acesse www.silveradobotas.com.br E surpreenda-se Completa a linha de botas Botinas e sapatos Masculino, feminino Infantil e baby Desenvolvidos e produzidos Com materiais nobres Couros exóticos Certificados pelo Ibama As botas Silverado Unem qualidade Conforto e estilo Seguindo as tendências Da moda Coutry Confira os lançamentos No site www.silveradobotas.com.br Preços inacreditáveis E condições de pagamento Imperdíveis Em cartão e boleto Silverado Sua bota Seu estilo O Palácio das Ferramentas De Franca É hoje uma das maiores Lojas de máquinas Ferramentas, equipamentos E acessórios do interior De São Paulo Atendendo todo o Brasil Pela internet Acesse www.palaciodasferramentas.com.br E descubra o mundo das ferramentas Em apenas um clique O Palácio das Ferramentas É também assistência técnica Aqui na cidade de Franca Se você busca credibilidade Inovação Bons preços E um bom atendimento Acesse www.palaciodasferramentas.com.br Jagmar A força do aço Na Jagmar A satisfação do cliente É o mais importante Você é atendido De acordo com sua necessidade Temos uma variedade De produtos como Aços 1020 e 1045 Aços especiais Bronze Barra chata Entre outros Cortamos chapas Até 100 milímetros Corte e dobra De peças diversas Temos também Venda de alumínios Em chapas Todos os materiais São cortados De acordo com o pedido Do cliente Acesse www.jagmar.com.br Rua Francisco Marques 1570 Vila São Sebastião Franca Telefone 16 3720 9898 Jagmar A força do aço Voltando com o nosso Prosa Café e Viola Diretamente aqui Da churrascaria Recanto do Cupim Na cidade de Franca Estamos tendo o prazer De receber Aqui na nossa festa De hoje Celso Lemos E Celsinho Bom Show de vocês Pra quem não conhece É só vocês dois Sempre viola e violão E esse repertório Todo A maioria das vezes Viola e violão Mas a gente As vezes leva Um contrabaixo Uma percussão De acordo com freguês De qualquer jeito Vocês agradam De qualquer jeito Nós agrada Nós tenta Pelo menos Com certeza Agrada Que eu sei que agrada Mais uma Vamos fazer mais um Então do Gene Geno Essa também é antiga Rapaz Chama Orgulho Música 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 Quando olho em meu álbum De recordação Vejo uma foto Dói meu coração Penso na distância Que está agora Música O quarto que ela dormiu Há bem mais de um ano Seu doce perfume Ainda está vagando Tento esconder Mas os meus olhos Chora Música A casa que nós construímos Está tão vazia Vai ficar deserta A nossa moradia A mulher amada Foi embora Música Orgulho Assassino De amores Orgulho Destrói os casais Orgulho Deixa tantas dores Quem a gente ama Não volta mais Música 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 O quarto que ela dormiu Há bem mais de um ano Seu doce perfume Seu doce perfume Ainda está vagando Tento esconder Mas os meus olhos Mas os meus olhos Chora A casa que nós construímos Está tão vazia Vai ficar deserta A nossa moradia A mulher amada Foi embora Orgulho 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 Assassino De amores Orgulho Destrói os casais Orgulho Deixa tantas dores Quem a gente ama Não volta mais Orgulho Assassino Orgulho Orgulho Destrói os casais Orgulho Orgulho Deixa tantas dores Quem a gente ama Não volta mais Obrigado Obrigado Rapaz Pior que é verdade Às vezes está um casado Apaixonado Um ama o outro Mas por causa do Tarot Orgulho Eles não volta de jeito nenhum Então rapaz Estranha complicado Isso aí foi da primeira fase De gênero Ah foi Isso é bem antigo A moçada nova Eu não conheço Tinha muita coisa boa Tinha muita coisa Muita coisa boa Muita coisa no baú Seguinte Para quem quiser Contratar esses dois Caboclo Para cantar É bem pertinho Bem na orelha De vocês aí mesmo Seja de viola e violão Igual está fazendo aqui Que não deixa nada a desejar Ou seja com a banda Acompanhando É só ligar Olha aqui Prefixo 16 Para você que está fora de franca 16 3 4 0 6 4 9 3 9 16 3 4 0 6 4 9 3 9 Ou também Pelo celular 0 Operadora 16 9 9 1 4 1 0 7 19 9 9 1 4 1 0 7 19 1 1 1 1 1 1 1 1 2 Vamos lá! Mostrar que o menino aprendeu a tocar viola, quando ele veio aqui ele tava começando a briscar as cordas. Qual é que vai ser o pagode? Nós vamos fazer um poporri aqui. Vamos lá! Alô, 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 moçada do chapéu branco, de bota de cano longo, logo após a montaria tem viola e tem sandano. Alô, 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 mulher loirão morena, eu não faço muita escolha, hoje a de hipografia o pau quebra o cai a fogo. No preto tem touro bravo, no longo, pião valente, arquibancada lotada pra todo lado tem bem. Na mesa da comissão vem um grande presidente, homem guiado por Deus, presidente do Pequim. Morena dos olhos verdes, cabelo grande com frio, bem maior que seu cabelo é o chifre do seu marido. Desculpe seu amigo, mas é que eu tivesse ideia. É um verso do locutor, eu tô brincando com a plateia. Na festa nada me estorba, por falta de roupa nova. Fazer o ferro na festa. Alô, 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 moçada do chapéu branco, de bota de cano longo, logo após a montaria tem viola e tem sandano. Alô, 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 mole, loirão morena, eu não faço muita escolha, hoje a de hipografia o pau quebra o cai a fogo. Música Música Moça mora lá no mato, só sai pra pegar o vitel. Música 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 Minha voz mora no peito, por isso me acalteu. Eu não canto no sereno, pela minha voz eu zé. Música Música A mulher que conheci balançou meu coração. Música Esses dedos que pra ela que inspirou esta canção. Este seu leitinho meio foi uma fina educação. Música Que provocam sedução. Estes seus olhos azuis. Música Que encheu de paixão. Música Por onde ela vai passando vai chamando a canção. É de fechar um comércio e farmácia de plantão. Uma caça procurada no bico do gavião. Música Tem muito homem querendo nessa joia por a mão. Também esses olhos azuis. Música Quem é que não tem paixão. Música Valeu gente, obrigado. Obrigado. Coisa boa, coisa boa. Celso Lemos e Celcinho que provou que aprendeu a tocar viola. Aliás, Franca está em grandes violeiros. Uma safra boa. Demais da conta de violeiros. E com certeza Celcinho está no meio dessa turma. Parabéns Celcinho por ter desenvolvido tanto nessa viola. Parabéns a dupla Celso Lemos e Celcinho. Obrigado. Como eu já disse, é sempre um grande prazer tê-los aqui. É, o prazer é sempre nosso. Sem precisar essa chamar que a gente está aqui. A gente quer agradecer. Obrigado a você, Odemir, Marquinhos. Todo o pessoal que está aqui. Obrigado a todos vocês. Fica com Deus, viu gente. Até uma próxima, se Deus quiser. Com certeza. Deixar o nosso abraço, né. É um prazer muito grande sempre estar aqui. Isso aí, muito obrigado. Coisa boa. Celso Lemos e Celcinho. Que agora já cruziou. Já tocou viola. Vai tomar um cafezinho aqui com a gente. Pra acompanhar a próxima atração que vem aqui. Que eu tenho o prazer de receber logo na sequência. Logo depois do comercial. Teremos o prazer de receber João Henrique e Odete Neves. Rapidinho, sai daí não. Jagmar Esquadrias de Alumínio. Na Jagmar a satisfação do cliente é o mais importante. Fabricação de esquadrias de alumínio na cor escolhida de acordo com o seu projeto. Esquadrias produzidas com o mais nobre alumínio. Sua durabilidade é eterna, pois resiste a água. Podendo ser usado em janelas, portas, portões, ranchos ou casas de praia. As peças são feitas sob medida, de acordo com a sua necessidade. Acesse jagmar.com.br Avenida Nelson Nogueira, 2605. Jardim Pulicano Franca. Jagmar. Esquadrias de Alumínio. O Palácio das Ferramentas de Franca é hoje uma das maiores lojas de máquinas. Ferramentas, equipamentos e acessórios do interior de São Paulo. Atendendo todo o Brasil pela internet. Acesse www.palaciodasferramentas.com.br e descubra o mundo das ferramentas em apenas um clique. O Palácio das Ferramentas é também assistência técnica aqui na cidade de Franca. Se você busca credibilidade, inovação, bons preços e um bom atendimento, acesse www.palaciodasferramentas.com.br Churrascaria Recanto do Cupim. Para você que gosta de saborear um bom churrasco, vem até nós. Mais uma deliciosa opção para Franca e região. E além do rodízio, servimos também variados pratos à la carte e o suculento cupim casqueirado. Churrascaria Recanto do Cupim. Com estacionamento próprio, playground e música ao vivo todos os dias. Rua Célio Serqueira 1807, no Complexo Galo Branco. Disque entrega 3723-0007. Churrascaria Recanto do Cupim. Na ótica visual, você encontra as melhores grifes e modelos. Há mais de 35 anos, cuidando da saúde dos seus olhos. Traga sua receita e te ajudamos na escolha da armação que mais realça com você. Na ótica visual, você é especial e pode contar com toda a assistência. Parcelamos em até 10 vezes. Rua Voluntários da Franca 315, Bairro Estação. Fone 3721-0689. Venha realçar seus olhos com muito charme e visual. Voltando com o nosso Prosa Café e Viola, diretamente aqui da Churrascaria Recanto do Cupim, na cidade de Franca, São Paulo. Churrascaria Recanto do Cupim é o requinte do restaurante com o prazer do rodízio. É, e o rodízio, apenas R$ 24,99. Você não pode perder essa promoção, né? Rodízio maravilhoso, apenas R$ 24,99. Essa promoção é válida no horário do almoço, de segunda a sexta, tá? E no jantar, de terça a quinta. Aproveita e vem na terça-feira pra ver a gravação do Prosa Café e Viola, certo? Além do Prosa Café e Viola, tem a programação musical, né? Começa na terça com a gravação do programa. De quarta a sábado à noite e domingo, no horário do almoço, o melhor da MPB pra você. Agora, pra você que precisa de uma refeição rapidinha, praticidade e as delícias do Recanto do Cupim, você tem no Marmitex aqui do Recanto do Cupim. Marmitex de R$ 8, R$ 10 e R$ 12,00. Então, tá precisando de uma refeição bem rápida, passa aqui no Recanto do Cupim, já pega o seu Marmitex. Você que é empresário, precisa de refeição pra todo mundo aí. Marmitex, R$ 8, R$ 10 e R$ 12,00 aqui no Recanto do Cupim. Você pode também entrar no site www.recantodocupim.com.br Ficar por dentro das promoções, de tudo que acontece aqui na casa. Recanto do Cupim, o requinte do restaurante com o prazer do Rodízio. parceiro aqui do Proza Café e Viola. Proza Café e Viola, que tenho o prazer de receber novamente aqui na nossa casa, pra animar a nossa festa, João Henrique e Odete Neves. E aí, João, tudo em paz, irmão? Alô, Ronaldo. Tudo em paz? Maravilha. Melhor agora, né? Com vocês aqui. Coisa boa. A gente é um empresário. Aldemir Prado. Você, Ronaldo Salmino. Toda a equipe do Proza Café e Viola, que tá sempre nos dando essa oportunidade, né? Pra estarmos nos apresentando aqui. Eu, João Henrique, tenho a minha carreira solo. E levo uma carreira paralela, né? Com a minha mãe, Odete Neves. Maravilha. Bom demais. Coisa boa. Carreira que... Quando vocês estiveram aqui a primeira vez, fazia pouquinho tempo que vocês tinham começado, né, Odete? Fazia. Pouco tempo. Fazia alguns dias, né? Apenas, né? Agora já faz o quê? Mais ou menos um ano que vocês estiveram aqui? Um ano e meio, mais ou menos. Um ano e meio. É. E já deve ter adquirido mais experiência. Aliás, experiência é o que não falta nessa família, né? Lá já se nasce cantando. Exatamente. Vamos cantar então, já que vocês sabem fazer isso? Assim como nossos amigos, né? Celso e Celsinho, Celso Lemos e Celsinho, começaram com a música do Gine Geno, né? Vamos começar com uma também, né? Vamos também. Vamos homenagear, né? O Gine Geno aqui, né? Nessa noite. Enfim, vamos lá. As Águas do São Francisco. As Águas do São Francisco estavam por cima da ponte. Esse é o grande motivo que eu não pude atravessar. Mas isso eu achei foi bom, fui obrigado a voltar. Pra casa do meu amor, passei a noite por lá. Fiquei a noite inteirinha, ao lado da moreninha, esperando as águas baixar. Enquanto as águas baixavam, eu tomava café quente. Muitos beijos e abraços aumentaram o amor da gente. E eu pedi a São Pedro que aumentasse a enchente. São Pedro, eu estou gostando. As Águas do São Francisco. As Águas do São Francisco. E eu pedi a ser o que eu tenho. O meu amor fica contente. Enquanto as águas baixavam Eu tomava café quente Muitos beijos e abraços Aumentaram o amor da gente E eu pedi a São Pedro E aumentasse a enchente São Pedro, eu estou gostando As águas podem aumentando Meu amor, fica contente Enquanto as águas baixavam Eu tomava café quente Muitos beijos e abraços Aumentaram o amor da gente E eu pedi a São Pedro E aumentasse a enchente São Pedro, eu estou gostando As águas podem aumentando Meu amor, fica contente Maravilha! Coisa boa! Dá vontade de sair dançando, rapaz! Rapaz, dá vontade de mexer a escadeira! Essa é mais um grande clássico, né? Da nossa música sertaneja Com certeza! Sucesso de Ginegeno! Aqui nas vozes de João Henrique e Odete Néstor! Prazerzão em receber vocês de novo aqui Como nós falamos antes Começaram, se lançaram praticamente no programa Há um ano e meio atrás Exatamente! Nós nos lançamos aqui no programa Prazer Casar e Viola Uma grande oportunidade que nós tivemos Desde então, a gente vem se apresentando pela região Fazendo muitos barulhos por aí Coisa boa! Com certeza o seu programa foi uma grande alavanca Para o nosso início de carreira É bom saber disso Vamos, mais uma? O que mais vocês trouxeram na capanga pra nós? Vamos cantar mais um grande clássico então Porque eu e a minha mãe, o João Henrique e Odete Néstor A gente só toca os clássicos, né? Certo! Então mais um clássico do Lourenço e Lourival dessa vez Com o Will Chorei Isso é bonito! Vamos lá! Eu nunca pensei que tivesse fim O amor que você demonstrou a mim Foi tudo mentira Eu acreditei Você me enganou Me abandonou Juro que chorei Juro que chorei Vivo a implorar Mas você não quer Meu coração Faz tudo o que quer Mas o tempo passa De te esquecer Eu sou infeliz Mas serei feliz E você vai ver E você vai ver Você não pensou O mal que me fez Só espero um dia Chegar minha vez Você vai sentir A falta de mim A falta de mim Você vai chorar Mas eu não vou ligar Vou fazer assim Sem os meus carinhos Você não vai ficar Vai sentir saudades Vai querer voltar Vai querer voltar Mas junto com Deus Não lhe aceitarei Pois eu quero ainda Ver você chorar Como eu chorei Pois eu quero ainda Ver você chorar Como eu chorei Tá aí Grande sucesso Lourenço Olival Aqui nas vozes De João Henrique E Odete Neves É só clássico Aliás show Show que você vai Que você escuta só clássico É bom demais A gente se identifica Com todas as músicas O caboclo tá lá Você resolve tocar Um trem que ninguém conhece Caboclo fica meio assim Mas quando é só clássico Aí não tem jeito Todo mundo se envolve Coisa boa O que mais vocês tem Na capanga Pra mostrar pra nós Mais um clássico Boneca Cobiçada Isso é bom Vamos lá Quando eu te conheci Do amor desiludida Fiz tudo e consegui Dar vida a sua vida Dois meses de aventura O nosso amor viveu Dois meses com ternura Beijei os lábios teus Porém eu já sabia Que perto estava o fim Pois tu não conseguias Viver só para mim Eu poderei morrer Mas os meus versos não Minha voz há de ouvir E ferir o coração Boneca Cobiçada Das noites de sereno Teu corpo não tem dono Teus lábios tem veneno Se queres que eu sofra É grande o teu engano Pois olha nos meus olhos Vê que não estou chorando Porém eu já sabia Que perto estava o fim Pois tu não conseguias Pois tu não conseguias Viver só para mim Eu poderei morrer Mas os meus versos não Minha voz há de ouvir E ferir o coração Boneca Cobiçada Nas noites de sereno Nas noites de sereno Teu corpo não tem dono Teus lábios tem veneno Se queres que eu sofra É grande o teu engano Pois olha nos meus olhos Ver que não estou chorando Ver que não estou chorando Boneca Cobiçada Nós vamos para um rápido intervalo comercial Na sequência Mais um cadinho de prosa Café e Viola Para você O Palácio das Ferramentas de Franca É hoje uma das maiores lojas de máquinas Ferramentas, equipamentos e acessórios do interior de São Paulo Atendendo todo o Brasil pela internet Acesse www.palaciodasferramentas.com.br E descubra o mundo das ferramentas em apenas um clique O Palácio das Ferramentas é também assistência técnica Aqui na cidade de Franca Se você busca credibilidade, inovação, bons preços e um bom atendimento Acesse www.palaciodasferramentas.com.br Na ótica visual você encontra as melhores grifes e modelos Há mais de 35 anos cuidando da saúde dos seus olhos Traga sua receita e te ajudamos na escolha da armação que mais realça com você Na ótica visual você é especial E pode contar com toda a assistência Parcelamos em até 10 vezes Rua Voluntários da Franca 315 Bairro Estação Fone 3721 0689 Venha realçar seus olhos com muito charme e visual Bortolote, montagem e acabamento em calçados Há mais de 20 anos a Bortolote atende Franca e região Com profissionais capacitados e equipamentos modernos Proporcionando qualidade e agilidade Fale com o Helder Bortolote Serviços de blaqueação, pontiação, costura lateral Rua Paulino Libone, 921 Bairro São Joaquim Fone 16 3701 3263 ou 99213 4813 A Bortolote monta e acaba o seu calçado Voltando com o nosso prosa café e viola diretamente aqui da churrascaria Recanto do Cupim Na cidade de Franca Bom, já estamos no quarto bloco Mas dá pra ouvir mais um cadinho Do talento de João Henrique e Odete Neves É, coisa boa Só clássicos chantanejos Só os clássicos, só as conhecidas, hein? Aquelas músicas que a gente ouve e canta junto, né, Ronaldo? Com certeza, com certeza Mais um clássico, qual que vai ser agora? Agora é um clássico dos clássicos, né? Colcha de retalho Ô, coisa boa, vamos lá Aquela colcha de retalho que tu fizeste Juntando pedaço em pedaço foi costurada Serviu para o nosso abrigo em nossa pobreza Aquela colcha de retalho está bem guardada Agora, na vida rica que estás vivendo Terás como aguasar e o colcha de certinho Mas quando chegar o frio do seu corpo inteiro Tu has de lembrar da colcha e também de mim Eu sei que hoje não se lembra dos dias amargos Que junto de mim fizestes um lindo trabalho Se nessa sua vida alegres tens o que queres Eu sei que esqueceste agora a colcha de retalho Agora, na vida rica que estás vivendo Terás como aguasar e o colcha de certinho Mas quando chegar o frio do seu corpo inteiro Tu has de lembrar da colcha e também de mim Maravilha Tá aí João Henrique e Odete Neves Aliás, pra quem quiser contratar esses dois Pra cantar bem pertinho de vocês aí Só clássicos, um clássico atrás do outro E muito bem interpretado, por sinal É só ligar, 0 operadora 16 Esse também é o WhatsApp 991-49-2823 991-49-2823 Mais um telefone Também 0 operadora 16 999-87-4041 Facinho de guardar 999-87-4041 E falar diretamente com o João Henrique, é isso? É isso aí, é só ligar e falar com a gente Que a gente, estamos aí disponíveis Pra qualquer tipo de evento Coisa boa Já agradecer então O incêndio pra agradecer você, Ronaldo Sabino Agradecer a banda Prosa Café e Bola Ronaldo Sabino E toda a galera aí E companhia Um grande abraço Pros meus amigos Celso e Celsinho Um outro grande abraço Ao Demir Prado Empresário do Demir Prado Marcos Prado também Que é o cara da mesa ali Que é o cara que Que capta todo som Que é o coração Com certeza Aqui do programa Enfim A toda a galera da produção Do Prosa Café e Viola Mais uma vez Foi um grande prazer Uma honra Fazer parte aqui Desse programa E estar junto com vocês Muito obrigado Prazer é nosso Obrigado você também Odete, obrigado mais uma vez Eu que agradeço Eu quero deixar aqui O meu abraço também Pra cada um de vocês Quero dizer que estou muito feliz De estar aqui Novamente E agradecer Por essa oportunidade A cada um de vocês Muito obrigado Quero deixar o meu abraço Aqui pros meus amigos Que estão ali O Clebinho E a Viviane Um abraço E aqui a Paula E a Nandinha E o Gaúcho Um abraço Clebinho que é amigo meu Também de longa data Olha se for pensar Contar os anos Capaz que nós vamos perder Obrigado Clebinho Pela visita Clebinho e família Obrigado mais uma vez As portas estão abertas Quando quiser voltar É só falar Muito obrigado Nós aqui agradecemos vocês Tamo junto galera Obrigado É isso aí Coisa boa Demais da conta Hoje pra quem tá chegando agora Tá ligando a TV agora Perdeu um programão Tivemos aqui João Henrique E Odete Neves E na primeira fase do programa Primeira etapa do programa Celso Lemos Celso Sim Programa bom demais da conta Mas que você pode curtir aí Nas reprises Do canal 23 Pra você que tá curtindo aí Na TV Franca Ou pelo site Prosacaféeviola.com.br Aliás Meio de E você ver o programa É que não falta Pra você que curte a gente aí Pela TV Franca No canal 23 Na NET Também na NET De Conselheiro Lafayette Também pela NET De Sertãozinho TV Mais De Uberaba Também pela TV Educativa De Brodowski Canal 31 UHF Pegando Mais de 40 cidades Levando O nosso Prosacaféeviola E as rádios São mais de 60 rádios Retransmitindo O nosso programa Entre rádios AM FM E rádios web Nosso muito obrigado A todos os parceiros Que levam o Prosacaféeviola E muito obrigado A todos os ouvintes Né E telespectadores Que é graças a vocês Que o programa Tá no ar E é pra você Que a gente faz O programa com todo carinho Mais uma vez Obrigado também Vou agradecer mais uma vez A empresária do Adormir Prado Marcos Prado Ali na captação Ó os meninos aqui David Raste E Ítalo Castro Ali no contrabaixo Rafael Na captação Da imagem Nosso muito obrigado E lembrando Toda terça-feira Pra você que Não veio na gravação Do Prosacafé e Viola Nós estamos aqui No Recanto Cupim Né Você que tá em Franca Região Vem pra cá Terça-feira A partir das 20 horas Gravação do Prosacafé e Viola Uma coisa que eu sempre falo Aqui no Recanto Cupim Mas não falo aqui No televisão Vou falar hoje Ó Os defeitos Você vê aqui Na televisão Você não vê defeito não O programa é muito legal Ao vivo Venha pra cá Toda terça-feira Na gravação do Prosacafé e Viola Pra encerrar o programa Nós vamos com o Country Nacional Do grande Ronaldo Viola Entre o Rodeio e Você Vou-me embora Vou-me embora De manhã Eu não quero Que me veja chorando Vou levar toda a minha traga Me acorda Me acorda americano Meu retrato Fica na parede Pra lembrar de quem te ama E se acaso você quiser me ver E se acaso você quiser me ver vai na festa de pião Lá nos brentes Lá nos brentes O cowboy apaixonado Quem pedir pra eu escolher Entre o poder e você Parabéns Parabéns Vou-me embora De manhã De manhã Eu não quero Que me veja chorando Vou levar toda a minha traga Minha corda americana Meu retrato Meu retrato Fica na parede Pra lembrar de quem te ama E se acaso você quiser me ver vai na festa de pião Lá nos brentes Um cowboy apaixonado tem você no coração Foi você Quem pediu Pra eu escolher Entre o rodeio e você Foi você Quem pediu Pra eu escolher Entre o rodeio e você Pra eu escolher Entre o rodeio e você Entre o rodeio e você Pra eu escolher Entre o rodeio e você Se acolher Você não quer Se acolher E você Quem pediu Se acolher Você Me pediu Legenda Adriana Zanotto